Acalme seu coração. Muitas vezes pensamentos ruins agitam-se em nossa mente. Precisamos, porém, entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob controle de Deus. Não cremos em sorte nem em azar. Não cremos em coincidência. Cremos, sim, no cuidado amoroso de Deus. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele governa os céus e a terra e também os destinos das nossas vidas. Ter calma para encontrar o melhor caminho a seguir deve ser nosso exercício diário. Legenda por Sônia Ruberti